Agora, curtir uma rasta-pé bem agarradinho pode ser a melhor maneira de aproveitar o dia dos namorados, que é domingo. E claro, um dos melhores lugares nesta época do ano é Caruaru, a cidade que tem a merecida fama de capital do forró. É pra lá que a gente vai agora com a repórter Amanda Dantas. Olá Amanda, bom dia. Quais são as atrações aí do fim de semana? Olá Meire, bom dia. Vamos se apresentar a renovação nordestina, Cacimba de Aluá, Flávio José, Adelmário Coelho e Cavaleiro do Forró. E em outro polo no Forró do Candinheiro, essa banda aqui cheia de sanfona, deixa eu falar com o Clever Lemos, é muito trabalho essa época, né? Muito Amanda, muito trabalho, mas também muita diversão, porque a gente fazendo música é bom demais, a gente se diverte, sai, tocamos aqui nessa região toda, show de bola. Então vamos ouvir música. Vamos embora, cheiro de sanfona. Que tem quadrilha também. Meire. Que gostoso, hein?